Ok, deixa eu entender bem. Você vai lutar com um dragão e salvar uma princesa só para o Farquad te devolver o pântano, que você só não tem porque ele encheu de gente esquisita. É isso mesmo? Sabe, acho que tem um bom motivo para os burros não falarem. Ah, eu não entendo, Shrek. Por que você não deu uma de monstro negro, sabe? Estrangular, prender no castelo, moer os ossos e pôr no pão, sabe? Serviço completo. Oh, entendi. Talvez eu devesse ter decapitado toda a vila, pendurado as cabeças, pegado uma faca, cortado a barriga e bebido seus fluidos. O que você acha disso? Não acho legal, não. Para sua informação, há mais do que se imagina nos outros. Exemplo? Exemplo? Ok. Nós somos como cebolas. Fedem? Sim. Não. Fazem você chorar. Não. Ah, deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não. Camadas. As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas. Entendeu? Nós dois temos camadas. Ah, vocês dois têm camadas. Sabe, nem todo mundo gosta de cebola. Bolo! Todo mundo adora bolo e tem camadas. Eu não ligo. Para o que todo mundo gosta. Ogros não são como bolos. Sabe do que todo mundo gosta? Pavê. Já conheceu alguém que você falasse... Ei, vamos comer pavê. E ele disseram... É, os dons não gostam de pavê. Pavê é delicioso. Não! Sua besta ambulante de irritação constante. Os ogros não são como a cebola. Fim da história. Bye, bye. Tchauzinho. O pavê deve ser a coisa mais deliciosa de todo mundo. Eu adoro pavê. Eu acho que eu prefiro você cantando. Você tem um preço de papel aí? Sabe, tá a maior sujeira aqui. Só de falar em pavê, eu me batei tonto. Sabe, tá a maior sujeira aqui. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Shrek, você fez isso? Cara, é bom você avisar aos outros antes de soltar um. Eu tava até de boca aberta. Pode acreditar, se fosse eu, tu já era. Isso é enxofre. Nós devemos estar perto. Legal, enxofre. Não vendo essa história de enxofre, não, tá? Eu sei bem o que eu senti. E não era enxofre. E não saiu do chão também, não. Com certeza é grande. Mas olha a localização. Shrek, lembra quando você disse que os monstros têm camadas? Sei. Bom, eu tenho uma confissão pra te fazer. Os burros não têm camadas. Nós não escondemos nosso medo dentro da manga. Espera aí. Os burros não têm manga. Você me entendeu. Oh, não vai me dizer que tem medo de altura. Não, eu só fico desconfortável de andar numa ponte de corda sobre um lago de lago de repente. Ah, que isso, burro. Estou bem aqui do seu lado, ok? Pra te dar apoio emocional. A gente encara essa barra juntos. Um passinho de cada vez. Mesmo? Mesmo, mesmo. Ok. Assim eu me sinto melhor. Continua andando e não olha pra baixo. Não olha pra baixo. Não olha pra baixo. Continua andando e não olha pra baixo. Não olha. Continua andando e não olha pra baixo. Shrek, eu tô olhando pra baixo. Gente, eu quero ir fora. Por favor. Mas já está no meio do caminho. É, mas eu sei que a outra metade é segura. Então tá. Não tem tempo pra isso. Volta você. Shrek, espera. Então vamos dançar. Ok, só. Uh, vamos. Não faz isso. Oh, desculpa. Fazer o quê? Oh, isso? É, isso. É? É, isso? Ok. Não, Shrek. Não, para. Para. Como você falou, não fazia. Eu tô fazendo. Eu vou morrer, Shrek. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Uh. Já deu, pô. Já deu. Maneiro. E onde é que está essa chatice que cospe fogo afinal? Lá dentro. Esperando que a gente a salve. Eu tava falando do dragão, Shrek.